O fóssil de um anfíbio gigante mais antigo que os dinossauros foi descoberto em uma fazenda no Rio Grande do Sul. De novo o Rio Grande do Sul. Os mesmos pesquisadores também encontraram o fóssil de um animal apontado como o tataravô dos mamíferos. O fóssil é diferente de tudo que já havia sido encontrado no mundo e estava em meio às rochas desta propriedade rural, no pequeno município de Dona Francisca, de cerca de 3 mil habitantes. Segundo paleontólogos da Universidade Federal de Santa Maria, o animal se alimentava de vegetais. Tinha cerca de 8 quilos e pouco mais de 1 metro de comprimento. A nova descoberta foi catalogada como o sinodonte, uma espécie de tataravô dos mamíferos. Quando a gente quer entender a evolução das características que hoje definem o que são os mamíferos, a gente vai olhar para os sinodontes, porque foi lá durante o período Triássico, há 240 milhões de anos, que essas características começaram a surgir. A principal característica deles estava nos dentes, que eram bem largos, que permitiam que esses animais mastigassem de uma maneira bastante eficiente para a época. Então eles eram herbívoros, provavelmente pastavam as margens dos corpos d'água. O crânio foi encontrado nesse sítio paleontológico em 2009. Depois de quase 15 anos de estudos e análises de fósseis encontrados no Brasil, na Alemanha e em Inglaterra, os pesquisadores constataram que o sinodonte encontrado aqui era único, ainda não era conhecido. A descoberta valiosa foi publicada em importante revista científica norte-americana. O fóssil foi batizado de Paratraversó Dom Franciscaese, em homenagem à cidade de Dona Francisca, onde foi encontrado. Longe dali, a 200 quilômetros, no município de Rosário do Sul, outra descoberta. Pesquisadores da Universidade do Pampa encontraram um fóssil de um anfíbio gigante, mais antigo que os dinossauros. O Quatsuchus rosai parecia um crocodilo e viveu há mais de 250 milhões de anos. O estudo se tornou público no início deste ano, após publicação na revista Anatomical Record. Viveu numa terra assolada pela maior extinção em massa da história do planeta. Então, na verdade, entender o Quatsuchus e as faunas associadas neste momento nos mostra como a vida se recuperou após a extinção em massa. O estudo, detalhado pela Unipampa, em parceria com a Universidade do Vale do São Francisco, na Bahia, e de Harvard, nos Estados Unidos, aponta semelhanças entre o fóssil e animais que já existiram, onde hoje é a Rússia. Nos instigam a novos estudos para entender essas conexões entre a fauna por toda essa região continental que era a Pangeia. Pequenos fragmentos, quase perdidos pelo tempo. Descobertas que ajudam a montar esse grande quebra-cabeça da pré-história. Cada descoberta que a gente faz nessa janela que a gente tem para o passado ajuda a contar a história da biodiversidade que a gente tem hoje. Não fossem esses sobreviventes que a gente escava nas rochas hoje em dia, talvez a gente não tivesse a fauna atual que a gente tem no nosso planeta inteiro. Isso aqui, na verdade, é uma janela para o passado. É uma janela que a gente consegue enxergar 240 milhões de anos no passado. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.